É a salada de farinha de milho, é a primeira salada. Então vai, uma cebola grande ralada, uma cenoura média ralada, dois tomates picados. Elas fizeram aqui o tomate picado sem semente. Eu, para essa salada, adoro o tomate com semente, para ficar molhadinho mesmo. A ideia é que ela fique molhadinha, tá? Três xícaras de farinha de milho, tipo biju. Nós vamos misturar essas três xícaras de farinha de milho, mas depois nós vamos ver se vai ficar na quantidade que vocês também gostam. Nós vamos montar aqui junto, tá? Uma lata de milho verde escorrido. Cheiro verde picado a gosto. Um terço de xícara de azeite de oliva, ou a gosto, como vocês quiserem. Meia xícara de azeitona verde em rodelas, ou picado, como vocês quiserem. Uma xícara de couve-flor crua em flores pequenas, tá? Sal a gosto. A gente só mistura tudo isso daí. Eu vou dar uma picadinha a mais nessa daqui. Aí vocês vão ver como é que a gente pica a couve-flor. Lembra que a gente fez aquelas... Pode picar assim também, entendeu? Só dar uma trituradinha melhor nela. A ideia da couve-flor crua é aquela ideia que a gente falou, de fazer uma coisinha crocantezinha para dar uma exigida na gente a mastigar mais. Sempre é bacana a gente ter alguma coisa que nem essa salada de berinjela, que ela é um pouquinho mais macia. A gente coloca a castanha para fazer você mastigar. A ideia é sempre a gente colocar alguma coisa mais proteica também, porque tem aquela história que a gente falou, nós falamos ontem, né, dos construtores reguladores e energéticos. E se você coloca a castanha, ela ficou uma salada completa. Essa salada de berinjela, ela tem construtor, que é a castanha, ela tem energético, porque ela tem azeite de oliva, a castanha também tem energia, e ela tem os reguladores ali. Então, uma saladinha bem completinha, bem bacana. Inclusive, por isso que eu estou falando, quando vocês estão fazendo uma dieta de cru, uma dieta crua, uma saladinha assim é praticamente uma refeição, porque ela está completinha, entendeu? E é bacana nós sabermos de tudo isso daqui, porque tem gente que fala assim, aí eu estou fora de casa, eu vou comer um sanduíche. Mas o sanduíche, se você colocar, entendeu? O pão, melhor pão integral, você colocar salada, você colocar um hambúrguer de soja, um hambúrguer de amêndoas, entendeu? Você está comendo só um sanduíche, mas você está comendo uma refeição completa. Se você fizer isso, entendeu? Por exemplo, eu vou sair, eu não quero sair da minha dieta, faz um sanduichinho e leva, entendeu? Não está deixando de fazer uma refeição, porque você está tendo a tua alimentação completa. Então, na realidade, a gente tem essa ideia de que, não, eu só vou estar bem alimentado se eu sentar e colocar um prato e comer. Às vezes, não é tão real assim. Você pode fazer um lanche bem equilibrado, bem nutritivo e estar alimentando o teu corpo de forma bem equilibrada e de qualidade, mesmo se você estiver comendo um sanduíche. Então, é bacana a gente entender essa questão do construtor regulador e energético, que você está fazendo uma coisa de qualidade para o teu corpo, né? Lógico, a gente não vai começar agora a substituir todas as refeições. Nós estamos falando de coisas esporádicas. É muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada, né? Mas dá para nós fazermos alguma coisa assim e continuar a estar bem alimentados, né? Que é cultural isso também, né? Cada país também tem uma certa cultura. Aqui no Brasil, nós temos essa mania de comer arroz, feijão e salada e um bife. Pronto. Aí a pessoa deixa de comer carne, se transforma em vegetariano. Eu vou mudar a minha alimentação, eu vou virar vegetariano. Aí continua comendo arroz, feijão e salada e o que mais, né? E não tem uma alimentação equilibrada com aquele negócio que nós conversamos sobre todos os aminoácidos que a gente precisa colocar na refeição. Então, isso é aqui no Brasil, né? É só aqui no Brasil. Eu não conheço outro país que tenha uma mania, né? Nós temos uma mania. Por exemplo, você fala assim... Ah, e a mistura? É aqui no Brasil que tem esse costume, entendeu? Nós temos a mistura, nós temos a salada e nós temos o feijão com arroz. É uma... Nós montamos uma coisa que é só brasileira, entendeu? Fora não tem isso. Fora tem pratos, né? E quando a gente tem esse vício, essa mania do prato principal, a mistura, o não sei o quê, quando a gente sai fora do Brasil, a gente fica meio perdido para cozinhar. Porque você não sabe muito bem como montar a refeição. Mas é bacana ter essa ideia de consultor, regulador e energético, porque a gente já sabe que uma refeição precisa dessas três coisas. Mas também tem que ter bom senso, né? Umas vezes fizeram aqui, né? Só pensando nisso daqui. Então, só pensando nessas três coisas fizeram. Arroz, feijão e refogado de repolho. Entendeu? Também não é para nós fazermos uma coisa sem graça. Ou seja, nós temos que ter esses três grupos, mas tem que montar uma coisa bacana, né? Vamos lá, misturar tudo junto. A couve-flor. A cenoura, eu gosto de fazer a cenoura bem fininha quando é para a salada, mas quem gosta mais grossa pode pôr mais grossa. O tomate. Lembrando de quem quiser colocar com a semente, pode colocar, que ele vai ficar mais molhadinho. A cebola também vai do quanto vocês quiserem. Quem não gosta de cebola, também não põe. Agora, eu aconselho, quem não gosta de cebola, comece a aprender a gostar. A cebola é fantástica para muitas coisas. Muitas mesmo. Ela é antibiótico natural, né? Então, eu vou falar aqui uma experiência pessoal. Minha filha teve um acidente de moto e ela teve um corte, ela estava com aparelho de dente e ela teve um corte enorme daqui até aqui atrás. E não pode dar ponto nem nada disso e começou a inchar. Ela ficou com a cara enorme. E os médicos falaram que não dá para fazer nada. Toma antibiótico, anti-inflamatório, né? E tem que esperar cicatrizar. E aqui lá começou a vir da agonia, porque ela não podia comer, ela não podia dormir, aquilo doía demais, né? Eu vou picar um pouquinho mais essas azeitonas. E eu misturei barro com cebola. Bati cebola no liquidificador e fiz um barro com argila e pus. Mas foi assim, duas vezes que eu pus e o rostinho dela desinchou. No terceiro dia já estava tudo cicatrizado. Porque é um... E eu pus por fora. Entendeu? É um antibiótico natural. Então a cebola é boa para tudo. Vocês pesquisem. Hoje em dia a gente tem internet, né? Que dá para pesquisar de tudo. Procurem saber sobre a cebola e sobre o alho. São duas coisas que nós às vezes não comemos. Porque dá bafo, porque não sei o quê. Mas são alimentos que são remédios, né? A salsinha, vocês podem mudar por outras coisas. Por exemplo, você pode pôr, em vez de salsinha, você pode colocar só cebolinha. Você pode pôr manjericão. Eu adoro manjericão, né? Não, eu não gosto do manjericão. O que eu gosto é da alfavaca. Eu vi que existe diferença. O manjericão, ele tem uma... Ele tem folhinhas menores. E um pouco mais duras. A alfavaca, ela é mais macia e é um pouco mais saborosa. Eu sempre planto na minha casa. Sempre tenho. Azeite de oliva. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu vou colocar um pouquinho mais. Eu já até pedi um azeite esse, porque... O azeite de oliva é de excelente qualidade para a nossa alimentação. Então, a gente não pode ter muito medo. E agora, vamos colocar três xícaras de farinha de milho. Um. Dois. Três. Vocês perceberam aqui? Onde é que está a proteína? Azeitona. 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 Sim. Eu não coloquei sal? Eu não coloquei sal? Não. Olha, o sal é tão particular a questão do sal. Tem gente que gosta de comer sem nada de sal. Quanto menos sal nós comermos, melhor, tá? Mas eu vou colocar aqui a quantidade que eu acho bom. Você pode colocar alguma outra coisa que você queira colocar que tenha proteína. Sabe o que eu gosto de colocar nessa salada também? Gergelim. Fica muito bom. Olha, eu colocaria mais farinha de milho. Vocês que estão olhando aí, como é que vocês estão vendo? Hã? Ela fica um pouquinho mais seca, mas a farinha de milho é que, neste caso, nós estamos colocando tomate sem semente. Entendeu? Então, ela já está uma salada sequinha. Aí vai muito do que vocês, na hora de fazer a salada, porque não existe receita exatinha, né? Mas na hora que vocês forem fazer a salada, aí vocês veem se vocês querem colocar um pouquinho mais de farinha de milho ou não, tá? Vamos deixar ela assim ou vocês querem colocar mais? Deixa assim, né? Vocês querem colocar gergelim? Prontinho. Nossa salada está pronta. Obrigado.